Dando Cario, dando porrada O Corigão não pode perder por nada Dando Cario, dando porrada O Corigão não pode perder por nada Dando carinho, dando porrada, o Corinthians não pode perder por nada Sangue do olho, dá para a orelha, é jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira Sangue do olho, dá para a orelha, é jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira